Beleza, então a gente tava brigando aqui ainda com a galera de Nagarondja, né, e estamos agora indo pro Malekith, praticamente, a morave tá quase acabada aqui, mas ainda faltam algumas cidadezinhas. Então Tyrion, a gente vai continuar indo pra cima dela aqui, pode vir até aqui, que ali quase não tem guarnição, então tanto faz. Aqui eu acho que vou melhorar a sua obsidiana pra liberar, só que não tem tecnologia obsidiana, né. Ah, então não precisa melhorar não. Agora não. Wifrit, a gente poderia ir pra Bigorna do Val, ali tem um marco pra gente, então, eu não lembro se tinha um exército do Malekith, acho que tá aqui em cima, né, dá pra ver. Eu espero que a Laryl pegue a mata da bruxa de vez agora e talvez liberte as irmãs. É por hora eu ir pra Bigorna do Val aqui mesmo. Tá. Pode ser ocupar aqui. Espada investida. Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando um bom batente mais hábil. Ataca corpo a corpo mais 4 e bônus de vestida mais 5%. Ok. Pode colocar aqui, ordem pública. E aí, Antony, boa noite, tudo bem? Antony ou Antony, como você prefere? A Brasileirado ou Gringo? Antony? Por que? Príncipe Zelda, você? Vamos descer pra morada de Bistrúdia Escar aqui. A Malaquinha vai ter que dar toda a sua volta pra alcançar a gente, então a gente consegue chegar ali. Acampa isso, então você vai tomar atrição. Eu não consigo fazer isso. Primeiro? Então, beleza. Eu sou um anjo de arco. Então, o que você me guia? Toranrock! Toranrock! Dá pra colocar esse marco aqui, hein? Embora ele só é bom, é o level 5, então por hora dá pra esperar. Coloca a guarnição primeiro. Vamos melhorar o ouro pra level 3. Casa da Moeda. Após estragar a das montanhas, o ouro é fundido em barras, ou até cunhado em moedas. O Exército do Malaquim é um exército grande do Malaquim. Vê-lo! Definitivamente não. Como assim, alguma mudança? Aliança de defesa com vocês, Albion. É boa, né? Vocês não param sem fazer nada, hein? Por que não? Opa, calma aí. Você precisa de mim? Champion da senhora. Em vez de eu pegar como vassalo, eu não vou confederar. Por que ela faz parte da mecânica de rivalidade ali em cima. E eu quero que ela continue existindo. Então eu não irei confederá-la. Aí o vassalo eu vou deixar. Pode manter como vassalo. Ah, o dinheirinho subiu um pouco agora que a gente está tirando essa renda de dinheiro. De vassalo. Lirion. Não. Planície dos cães. Construirá pra mim esse negócio dos nobres. Ou a gente aumenta a capacidade depois ali, mais pra frente. Aqui pode melhorar a obsidiana agora, vai. E aí agora, decreto. Aqui pode colocar esse aqui de crescimento. E passamos. E aí? Amém. Emboscada. Emboscada. Mesmo jogando pra aumentar a relação com o Império, a Ordem Dourada aí não adiantou de nada. Os caras continuam querendo se matar. Parece que o Vlad nem existe. Ok. Eu acho um cara Jinder, vou na facção dos A5 Ah, assim eu vou já guerreiros do Calte, consegue chamar Eu acho que uma coisa importante que eu deveria fazer aqui Para facções aliadas eu não quero ver o herói de vocês mexendo Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã Importante Deixa os heróis se mexer aí E só vai embora Vocês tem 3 mil heróis para mexer Não dá para entender esse trampo que a máquina faz para matar um exército que está do lado de fora da cidade Só para abandonar o exército dela ali para morrer depois Doideiro E aí Malcolm, boa noite, tudo bem? E aí Malcolm, boa noite, tudo bem? Tchau De vás de pilha, onde? Coluna de roteque Putz, está longe, paga baralho, isso aí velho E como era de esperar os cara não pegaram a mata da bruxa Aí me quebra, mas enfim Vamos para morada de bistura esse cara aqui O Asur seguiu a força, mantenha suas mentiras sobre você Lord of the Phoenix, lethal grace given form, como posso ajudar você? Estar presente na linha de frente do combate é uma experiência que prepara muito bem o indivíduo para o futuro das guerras Aumentou aí a nossa bolo de vestido em mais 6 Só para ter certeza que está pegando essas infantarias do mod Bolo de vestido em 16, é que ele é level 7, isso aqui na verdade não tem 16, tem que subir mais 6 Ah, funciona, beleza, foi para 22 Agora aqui a gente coloca reservas mágicas Tyrion Cuidem eles Isso vai falhar, não Eu perdia a batalha, esse lugar é nosso Todo mundo está devendo Vai dar ataque e defesa do corpo a corpo mais 24 A gente já está quase com 100 nos dois E 20% de resistência física Então a gente fica bem forte A gente pode fazer isso aqui para aumentar a capacidade de nobres Corte élfica Aprenda a se comportar na corte Não permitirei constrangimentos Aumenta a capacidade de nobre mais 1 O nível de dor é recrutado pela nobre mais 3 E aumenta a renda gerada por entretenimento na província local O que é isso aqui? Está no máximo aqui Final da ameaça Druk Nós eclipsamos os Druk em todos os aspectos e eles não são mais uma ameaça para nós Deveríamos acabar esse conflito e declarar nossa superioridade Se a gente declarar a superioridade A gente ganha Alcanço de movimento para todos os exércitos Taxa de pesquisa 20% Crescimento mais 10 Controle mais 5 Renda gerada em todas as construções mais 10% A habilidade de reabastecimento de batalha que é muito forte Mais 10 de defesa corpo a corpo para lanceiros, arqueiros, guarda-marinha, patrulheiros E os elmos de prata E mais 10 de bônus contra a grande para lanceiros, guarda-marinha Essa guarda-silverina não sei o que é E elmo de prata Mais 20% de alcance para guarda-marinha de Lothar Tá, esse aqui é bom viu Movimento base em campanha de um exército não pode aumentar mais que 50% Sem saber não Acho que sim né velho Já que estamos muito superior ao Malekith Está dando nem graça Vamos lá pegar esse bônus aí Aí vai sumir toda aquela barra aqui em cima E a Vert ganhou agora Todos esses bônus aqui que são bem fortes Mas merecidos após nossa vitória na guerra civil basicamente Agora é só realmente matar o Malekith Não tem muito segredo não E aí temos uma cura maravilhosa em batalha agora E aí temos uma cura maravilhosa em batalha agora E aí temos uma cura maravilhosa em batalha agora E aí Arthur, boa noite Pode colocar reposição E aí Aqui eu tô quase voltando pra pegar a mata da bruxa Mas por hora eu vou ficar aqui E aí eu vou emboscar E aí a gente puxa aquele exército do Malekith E aí E aí Volta pra cá Boa Cala 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 Não, eu não quero avassalage com você Nem paz com vocês E aí, frente, boa noite, tudo bem? Esse exército tá forte, hein, todo fudido Olha esse aqui também Rapaz, olha esse aqui Tá uma belezinha esses exércitos, hein Olha a bait, olha a bait caindo Opa, e aí, velho, beleza É, é só matar todo mundo pra não fugir ninguém Sabeta Vou ter que voltar ali pra pegar aquele cara Não, o Império continua com graça, Malcom Não adiantou nada, dá a diplomacia pra ele Tô acompanhando o meu mestre O mapa da Dunge de hoje corrompeu inteiro Que não foi exportar Putz Eu tenho uma belezinha perdendo meus mapas também, cara E de perder minhas fichas Nossa, eu perdi minhas fichas do Roll20 Eu paro na hora Eu não vou refazer tudo É mais de 50 fichas que tem lá Mais de 60, acho, talvez É muita coisa que eu fiz Separei bonitinho Por categoria e tal Será que agora sai um exército aí, velho? Olha lá Putz Aí o Henrique mandou a play, né? Atacou as vezes que ele ganhava O cara recuou Ele foi e atacou o que ele perdia Mandou a play O cara perdeu o mapa que ele fez do zero Do Dunge of Alchemist desde as 6h50 Caralho Apenas dor, velho O cara perdeu o mapa que ele fez do zero O cara perdeu o mapa que ele fez do zero O cara perdeu o mapa que ele fez do zero E ai Nelly, boa noite Tranquilo Vamos lá Acho que eu já li a espada da grandeza Dragão lunar, o Ifrit ganhou agora Aqueles a borda dos grandiosos dracos lunares Desfrutam da proteção sapiente Da força iluminada de uma montaria que já derrubou até demônios Não sei se o dragão solo é um demônio atualmente no jogo não Em tempos de guerra é bom pensar a longo prazo, lei marcial Maltenção menos 5% para patrilheiros, arqueiros e piqueiros Inclusive também tem menos 10% para arqueiros, patrilheiros e piqueiros Palpita selvagem, todo mundo ganha vestida Tá, aqui tá descendo 3 full stacks, praticamente O primeiro bem bosta O que é essa ponte? Então imagina se eles atacarem aqui, é gargalo Palpite O que você vê? De qualquer forma, vamos colocar aqui dedicação a R.O.F. Os defensores de R.O.F. Os defensores de R.O.F. refestalam-se com a generosidade de seu patrono Pois foi ele quem abençoou os elfos com os mais preciosos conhecimentos Reserva de poder dos ventos de magia mais 5% por aumentando Coopção menos 2, maltenção menos 5% e liberança mais 5% para mestres e espadachinhos de R.O.F. Coloca pra eles respiradora Caradion, coloca pra você caça inimigos O nobre coloca armadura Poderia esperar no bigorna do voo também, a gente teria mais vontade para defender toda essa galera aí Não considerado Mas eles nem alcançam a gente ainda Você procura iluminação? Escolhido de Hoheth Escolhido contra a escuridão O que é isso? O que é isso? Há glória para ser ganhada Nós o capturamos O campeão do Campeões do Patrulheiro O estandarde do Patrulheiro confera os marchantes a agilidade e os meios para viajar e vigiar-nos a movimentação inimiga A velocidade é de mais 10% Atributo caminhante Atributo espreitar Na Stalkyard, na verdade Você tava quer espreitar? É que o símbolo tá diferente Acho que o negócio já vai aumentar o spot, na verdade Não é de se esconder, enfim Não vale ficar comigo essa região aqui Degolador Libertar o inimigo é um erro fatal É melhor libertar a cabeça deles do corpo Desencontrar os prisioneiros após as batalhas várias vezes Controle menos 3 e dentro do inimigo Menos 3 Ok, aqui pode colocar a guarnição Aqui embaixo também Tirion Coloca Velocidade Empreitada rápida Se os inimigos não podem ver, não podem acertar Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver E a maga, ela coloca o que ela quiser depois aí Vou deixar aqui mesmo no Ifrit O Zelda vai subir até aqui Caco da Lua Coloca uma guarnição aqui E o level 3 é esse daqui Serraria As serrarias são atacados onde se armazenam grandes condidades de madeira Antes de fretá-las para o consumidor final Vai desbloquear a tecnologia nobre E vai dar uma manutenção que é o mais importante De piqueiros, guarda-arguenta Guarda-marinha Guerreiro das sombras Sombra errantes Irmãs de Avelorn E lança setas Isso aí ajuda bastante em nossa vida Pode moderar esse daqui também pro level 3 Tá, você Você, na verdade Continua vindo pra cá Próximo turno começando a montar seu exército Vou até tirar essa galera que eu não vou usar aqui E acumula dinheiro pro próximo turno Eu fiz a evocação do Val no final da última live Tá bem longe ainda de poder fazer de novo Pode colocar aqui pra reduzir a manutenção da guarda-marinha Se não me engano o item que eu peguei foi até no seu exército que eu deixei É, foi esse aqui, Fênix, Guardiã e Rubi Que dá resistência a fogo em área pros aliados em volta E alcança infinito Então seu exército que já tem 40% de resistência a fogo agora tá com 50 Que 40% é o base Tá, coloca aqui serraria também Que vai reduzir ainda mais a manutenção da galera E deixa eu ver aqui na diplomacia se mudou alguma coisa Ainda tá faltando recurso disponível pra comercializar Ainda tá faltando recurso disponível pra comercializar Ainda tá bom A velorne era você pegar a mata da bruxa aqui, né Acho que agora só falta duas cidades É, é a mata da bruxa e o pico do tirado que eu vou pegar Porque da mata da bruxa eu tô longe Então é você que tinha que pegar aí Você até pilhou ela, mas você não pegou Agora tá indo E essa cidade que ela pegou ali eu vou pegar pra mim Porque eu faço parte da minha província Lá vem ou não? Não, é, você quer tentar emboscar a gente Esse aqui viu o full stack e correu E esse exército de piqueiros é a bait Não, não, eu vou ter emboscado Cara, bateu o maior sono do nada Vai se o cor É que eu quase acabei de jantar então Depois você enche o buchinho É aquele soninho, né O padrão de durante a semana Ficar com sono Ah, comprei dois heróis lá no Heroes of Storm Peguei 10k de ouro Aí eu comprei o Fênix E com as minhas gemas que eu não tava gastando em nada Que eu queria por causa do visual Aí eu comprei o Blaze Tá com o açúcar 150% elétrico igual o Twic Aí é demais, velho Bom, aparentemente eu não recebi nenhuma notificação da live de ontem Então acho que a gente tá tudo bem E aí tio, boa noite, tudo bem? Pessoal, obviamente quando eu for jogar no YouTube Eu vou ter que censurar aquela parte do jogo do South Park Porque não dá A parada não chega a ser explícito Mas tipo Você dá dano indício do que tá acontecendo ali Não que já não esteja muito claro o que tá acontecendo Mesmo censurando a tela inteira Mas enfim Aí você se ferrou, porque eu puxei toda a galera aí Que tá do seu lado Nossa, velho Socorro, cara Quase pegando meu copo de água gelada Virando a minha cara Mas eu vou ter que secar o chão Então dá muito trabalho Pior que o do The Witcher é mais suave O do The Witcher é quase uma nudez artística Porque não aparece nada acontecendo Você só vê ali o povo se esfregando Mas não tem nada em nada ali Não tem nada conectando com nada, tá ligado? Mas no South Park você tá vendo tudo se conectando com tudo Aí é complicado O nome do vampiro é Paulus? Paulus Von Karsten Shakira, é você por aqui? Acho que não Cara, sabe qual que é o bagulho daqueles zumbis no South Park? Na real não é que eles tão falando alemão Eu fui até um cara falando isso aí Porque pra mim é só que eles falam alemão Uma coisa aleatória Aparentemente Eu não sei o ano certo aí A galera mandou pro espaço Sabe quando eles mandam aquelas gravações Pros alienígenas encontrar? E a galera mandou um discurso do Hitler Pro espaço E aí nada mais do que aqueles zumbis no South Park Eles ficam repetindo o discurso Que tava no espaço Então os alienígenas encontraram essa fita E depois que o cara ficou infectado Eles começam a repetir esse discurso infinitamente Pra mim era só palavra alemão aleatória Que eles ficavam falando O que torna ainda melhor, né? Já era engraçado Agora que eu sei o motivo Por que eles fazem isso Ficou ainda melhor Tirion Vamos ali pro pico do Tirana Ali tem gente, viu? Rapaz A gente vai ter que lutar Porque a parada tá louca aqui, né? E a torre deve estar mais ainda Pelo nível da guarnição aqui Tá, como aqui com certeza tem bola de fogo na defesa Fica bem difícil a gente usar Algum lugar pra atacar Que não seja Esse daqui Mas dando a volta, obviamente, né? Então a gente fica aqui, escondido Aí deixa a galera aqui quietinha Os ramos de prata vão quebrar o portal lá pra mim Depois a gente entra com a galera Eu vou ser grupo 4 e eu vou ser grupo 6 Para o truque Para o truque Para o truque Para o truque Isso vai ser feito Eu tô com o martelo do Vral, né? É, acho que eu esqueci do tal coisa Então poderia ter atacado por aqui mesmo Ela destruiu a torre Toma A gente não pode mandar essa belezinha pra cá Vou começar a vir pra cá com vocês Não, o status dele tá ridículo Ele deve estar pegando flash com a boca E cuspindo de volta Morra, dragãozinho Patético Capotou o Corsa Defender do Ult 1 A nossa seta vai chegar aqui tão cedo Mas tem que até chegar aí Deixa eu tirar o T-Stug aí pra ele ir mais fácil A gente pode focar e ficar atirando lá na galera Pera aí Tá, pegando essas setas ali Tiram Essa torre não será ativada Bias, Ariel Annihilate them Vengeance Força galera, um dia vocês chegam aí Vengeance Para a batalha Vengeance Ataca Nunca vi ninguém solando o T-Gagão com cristais negros Parando nas costas e perdendo vida Ah, ele perdeu um pouquinho, né? Mas não suficiente pra elas se preocuparem Só pra gente Enriquece Vengeance томos Falando O que é o T-Gagão com osa? Tá, eu peguei Com o T-Gagão Não sei se você tem um pouquinho Vem O T-Gagão Um fogo! Outro, mago! Perdera! Silver Helms! A CIDADE NO BRASIL 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 Eles se tornam por nossa força Asurian nos guia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos obedecer! Entendido! Vamos! A CIDADE NO BRASIL Uma das quais o vídeo vai derramar A CIDADE NO BRASIL O DRAGON PRIXILE A CIDADE NO BRASIL E o DRAGON PRIXILE A CIDADE NO BRASIL Os DRAGON PRIXILE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abraça! Stop! Stop! Não para. Porra meu, ai é foda. Deixa eu testar essa cura aproveitável ai. Oxe, cura geral? Caralho, cura no mapa todo. É realmente uma magia do vórtice. Sinistro. Parece que se morrer não tem problema não, porque... É que eu vou te colocar logo logo. Advanta! Signore! Meu Deus! Como você disse! Orders recebem! Setem-se para... Vanolim! Para a gente colocar as irmãs lá em cima. Vila! Chega ai Tina, pega essas sombras aqui, vai! Vila! O vento está sepulhando! Igual! Vila! 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 Um dia as irmãs subirão ali na muralha. Ele tem me abençoado! O príncipe! Morra! O príncipe Dragão! Por ordem! Mestre do Poet, ataca! Por Asurion! O príncipe Dragão de Alarion! Pegue-se! Alarion! Só Suisse e Deus Corsair, vem que eu vou trocar eles agora. Agora aqui, ó. Esse cara está literalmente vindo colina abaixo, os arqueiros atiram no high ground em cima deles com dano mágico. Não dá pra fazer nada, bicho. Só toma. Aí não temos magia, né? Não lembra? Então se eu quiser, por exemplo, soltar aqui um... Um raiozinho aqui... Opa! Ele deu ousado ali. Um cometinho aqui, com quem não quer nada. Um roceiro-se-se! O dead! Aí eu posso curar com o Lottern Skycutter ainda aqui também. Nosso magia está forte! Tyrion! Um caixão. Entendido! Jai! Ele está aqui contra as Irmãs da Aniquilação. Nossa! Apenas um fã! Pegue o que é de verdadeiramente nosso! Vai ficar comigo essa província aqui também, dá licença. Aqui, Pico do Tirano, coloco a Arnição, deixa embaixo da época, fica bacana, embora... Não, vai deixar mais só pela renda comercial e a influência por turno, porque não tem porto nenhum dessa província. Aí aqui, Tirion, vamos colocar a velocidade de novo. A Maga, depois ela decide o que quer colocar da vida dela aí. Aqui, pode tirar isso daqui. O exército do Ifrit... E eu ainda estou contando que os três exércitos aqui vão atacar a cidade aqui embaixo, por isso que vão sair daqui. Porque arriscar a emboscada é muito tenso. Tá aqui você. Vai vir até aqui. Até aqui. Aí não tem como ele passar de você. Aqui pode tirar esse negócio de cavalaria. Você, minha senhora. Você, minha senhora. Fica aqui na bordinha. Aqui, o que vamos colocar no seu exército? Eu já tenho um exército com... Fantaria Dracônica. Tenho com mais espadachins. Não fiz nenhum com guarda argentia. Acho que seria válido. Então, começo com quatro guarda argentia aí. A gente faz um exército bastante focado em resistência a feitiços. Pra ficar nervoso aí. Qualquer montanha que você tem, né? É dragão, né? É dragão, né? É dragão e carruagem de Itilmar. É dragão e carruagem de Itilmar. Eu senso frequência. Eu senso frequência. Eu senso frequência. O servidor da torre. Deixa eu ver os visuais que ele tem. Tá, esse aqui eu acho que é do jogo base. Uhum. Tá, esse aqui tá meio Kalidorian, né? Com o dragãozinho aqui. Esse aqui parece que é uma touca muito cabeçudo. Esse aqui parece o cavaleiro de Gondor. Mais uma touca cabeçuda. Esse tá bacaninha. Eu vou ficar com nove. Essas toucas não dá. Essa touca tá muito cabeçuda. Parecendo o Venom, falando. Deixa eu ver se esse cara tem um nome que eu posso colocar pra ele. Quatro. Eu preciso de dezesseis mil. Tentar juntar aí. Ahn... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ahn... Cadê, cadê, cadê? É, não tem. Então, beleza. Não ganhei, Raul. Você acredita? O cara prometeu aí e foi embora, velho. Mas é assim mesmo a vida, velho. Mas é assim mesmo a vida, velho. Mas é assim mesmo a vida, velho. Eu vou morrer. Eu sou o sangue de Gilles. Eu sou o sangue de Gilles. O sangue de Gilles. A expedição do Mestre da Casta tem que ganhar com o Mazda Mundi. Eu não vou nem mexer com ele aqui, velho. Senão o Mazda Mundi vai me odiar. E eu não estou a fim de pegar a Luz Trinteiro de novo nessa campanha. A gente sabe que a gente vai brigar com o Mazda Mundi. Depois o Mazda Mundi puxa mais não sei quem. Aí a gente chama a prima dele. E aí a gente vai ter um ciclo infinito do que está acontecendo aí. Tá, passamos. O bom é que como aparece a campanha Anões do Caos, eu não preciso ficar me preocupando em tentar salvar essa facção das... Não consigo falar mais. Não é foda. Não consigo. Sai. Não consigo mais ficar ou precisar salvar essas facções da Order Tide. É, foi essa aí. Pronto. Que é só destruir geral, velho. Tá, um veio. Tudo isso aqui é para eles atacarem o Veltarion. Não para mim atacar. Nossa, como é que você recuou para frente, velho? Devera ser peculiar essa recuada aí. Isso vai ser divertido. Vamos lá brincar com eles. Embora não tenha muito ponto de defesa. É claro que eles colocaram coisa aqui, né? É claro que eles colocaram coisa aqui, né? Maldito seja! Está aqui você com as carruagens, então. E a gente pega essa galera que está aqui. Aconhecido! As carruagens vocês e o Amanar. Como é que eu vou manobrar essa criança aqui, velho? Glória e a vitória! Espera aí, gente. O Amanar está... Está rebelde. Você consegue virar para o outro lado, amigo? Assim, se você virar para o outro lado, eu consigo controlar você, né? Espera aí. Se eu clicar assim... Bom, é toda hora que eu clico de um jeito, você muda a posição. Aqui você não quer ficar de frente. O menino pequeno, viu? Tá, então espera aí que eu acho que você consegue virar e se inscreve depois aí. Beleza. Quanto à torre... A gente tem duas torres que a gente pode colocar aqui, olha. Acho que duas torres 500 já ajuda. E aí, pega bem boa noite. Aqui a gente pode colocar esses arqueirosinho. Arqueiros! Para chegar aqui, eles tem que usar ou esse ponto aqui ou esse ponto aqui. Então dá para segurar nos gargalos. Então eu coloco esse cara aqui. Esse cara aqui. Tem algum herói aqui nesse deserto? Tem. Um mestre. Então o caralho tenha cuidado dele para mim. O caralho pode ficar por aqui também. Galera da guarnição. Quem teve a ideia de colocar uma unidade para ficar atrás dessa torre aqui. Está de parabéns. Tem algumparto. Tem alguma coisa... Notícias! Do do do. Tem alguma coisa que falharも irá lá nessa foto. Tem alguma coisa que passei atrás da total? Do 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 do, ele não é ou Rebecca. Mas talvez compensa mais ficar realmente só na guarda. Aí meu mago, acho que pode me ajudar pra cá mesmo. Nobre eu vou deixar aqui nessa parte aqui. Porque tem aqui os cavaleiros bestos de repetição. Então acho que é isso, velho. Mas é melhor que você que sair daqui agora, né? Aí você podia estar daqui, né? Então esperem aí que a gente vai resolver essa treta aqui. Ah, ele consegue virar, ele só não queria. Na questão de magia a gente tá bem... Bem zoado, não vou mentir não. Por trabalho! Estamos em avanços! Vamos! Amandar, a puta, amanda é foda! Amandar, po... Um pequeno bichinho... Sem fail! Mas ele já tá tomando de formas incríveis, flecha. Ah sim, o temido defensor dos mares! Amanda Como você disse Sem dúvida Archeiros Assur, avançar LACARO Ithilmar Tarius As armas estão prontas As armas estão prontas As armas estão prontas Fazer! Os maiores de Deus Posso ser honrado? Isso será feito O senhor inimigo morreu Nós avançamos! Oriol! Novo! Está terminado! Os princesas! A morte para todos! Estimando a volta! Não mais vencedor! Para o trabalho! Rápido! Nós avançamos! Olhe para! Orders recebidos! Os princesas! Rápido agora! Entendido? Os princesas! Nós abençamos! Vamos sair! Sete a força! Vamos sair! Vem! 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 Muita! Vem! O que será feito? Asur, ataque! Entendido? Por ordem! Por outro lado! O que será feito? Dragão, princesa! Asurian nos guia! Sim! Asur, ataque! Vamos lá! Asur, ataque! Asur, ataque! Orders recebidos! Vamos lá! Por ordem! Asurian nos guia! Asur, mestre! Asur, vamos lá! Como ele disse, Dragão, princesa! Asurian nos guia! Asurian nos guia! Por sua presença! O que será feito? O que será feito? Quem vai usar isso? O que será feito? Oficina! Asurian! Loyal, inimigo atalado! Descarne! Descarne! Foramvos! Onde está extender? Ohaaa! Loyal! A detente! Como elessen! Vamos lá! Dragon princes, for Lothurn Asra, forward March, forward, yes For order Gairon protects me Ithilmar chariots To battle It will be done To battle We are away Dragon princes Battle calls Ithilmar chariots Move! Asra, advance Forward At once Tome We will obey Without fail Move! Move! Dragon princes Assyrian Guida March We go We're away Assyrian 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 Move! 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 We will obey Pega 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 Manar, dá licença, cara. Você não é invisível, não, velho. Hum? Manar, esse cara tá me tirando. Manar, dá uma licencinha. Ele tá achando que ele é invisível, gente. Como é que é? Estamos com 18 pessoas? Acho que eu vou parar de olhar quantas pessoas estão me assistindo mais vezes. Toda vez que eu não olho, a audiência está alta. Vamos parar de olhar. Sim, tem um reforço que tá em marcha. Só não sei se era o que tava aqui ou o que tava aqui. Tô na dúvida. Tô perseguindo os dois. O que veio daqui a gente matou quase todos, mas essa galera que tá vindo daqui, que tá fugindo agora, é o que veio aqui do outro lado. Eu acho que é o que tava em marcha. Mas não tenho certeza. Poxa, eu quase comprei Diablo, viu, gente. Eu quase comprei Diablo 2. Eu ia pedir de aniversário, mas, cara, tá muito caro. Eu não gosto de pedir presente caro pros meus pais, aí eu sei lá, eu fico com receio. Já me dão tanta coisa, cara, que eu tenho que agradecer aí. Pedir presente caro não dá, né, velho? Quando você é adulto, pesa, né? Mas onde eu vou comprar, velho? Uma promoçãozinha de leves aí. É, mas Diablo 2 era deve que a blizzard já era boa, hein. Só deixaram HD. Mas eu não quero jogar o 4 sem ter jogado os outros, velho. Quero jogar o 2, o 3 e o 4. Acho que foi todo mundo. Só essa general aqui que tá pensando se quer desistir ou não. O 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. E o 1 também é foda, porque quando lançou Diablo 1, não tinha aquela mecânica de você terminar a dungeon e você poder teleportar de volta pra cidade. E o 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. E o 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. E o 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. E o 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. E o 1 não tem pra comprar em lugar nenhum, velho. A CIDADE NO BRASIL